Música É com grande alegria que nós estamos participando desse momento tão especial da Faculdade Teológica americana, em que ela completa 20 anos. Eu me sinto como parte integrante desse projeto, pois fui aluno, participei ativamente de toda a história dessa faculdade. Me lembro de quando, antigamente, quando era seminário, seminário teológico sul-americano, em que nós ocupamos as dependências do Espaço Esperança, e por um privilégio que Deus nos deu, nós participamos ativamente, pois era administrador da igreja naquela época, e nós pudemos... Música 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 Música